Te desejo prosperidade, é sim, te desejo prosperidade, escreve aí, eu recebo em nome de Jesus, porque é no nome desse Deus maravilhoso que eu desejo do fundo do meu coração prosperidade em todas as áreas da tua vida. Eu te desejo um trabalho digno, um pagamento mais digno ainda, te desejo alegria, muitos sorrisos, te desejo uma família unida e cheia de abraços, te desejo saúde, te desejo uma caminhada bem gostosa, sentindo aquela brisa no rosto, te desejo do fundo do meu coração, que os frutos na tua vida sejam abundantes e que você consiga espalhar muitos benefícios por aí. Desejo que muitas pessoas sejam abençoadas pelas tuas mãos e o mais importante, desejo que tudo isso seja constante e eterno na tua vida. Porque nunca mais, nunca mais você sairá da presença de Jesus, é Ele e somente Ele que garante toda essa providência de amor e frutos em você. São os dons que nascem no coração de Jesus, são os dons que nascem no coração de Jesus e Ele diz, naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta e todo ramo que dá fruto, Ele limpa para que dê mais frutos ainda. Vós, já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos, aqueles que permanecem em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Eita palavra poderosa, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. É o que eu desejo para você, de todo o meu coração e minha fé. Receba. Amém. Marque aqui as pessoas que são tão especiais para você e entregue, libere sobre a vida delas, essa benção. Deseje também para elas tudo isso, em nome de Jesus. Você é boca de Deus. Compartilhe essa palavra tão poderosa nas tuas redes sociais. É resposta de Deus para o mundo.